Música Salve amigos e amigas do Teatro Fevalli, sou Daniel Unger da banda The Dogs Aqui é Luque Alves da banda The Dogs e eu tô aqui pra parabenizar o Teatro Fevalli pelos 10 anos de história Sou Rodrigo Ruivo, baixista da banda The Dogs Eu sou Marcelo Marinoni, guitarrista da The Dogs Passando aqui pra desejar Um feliz aniversário, a gente tem muitas memórias bacanas aí Feliz por lembrar da nossa passagem com a banda pelos 5 anos do teatro, num concerto maravilhoso Eu posso dizer que assim como plantar uma árvore e escrever um livro na vida Com certeza tocar no Teatro Fevalli é uma marca que ecoa até hoje em nossas carreiras Principalmente com um projeto idealizado pela Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo Junto com a banda The Dogs, né? Ter essa sensação de estar lá, como faz falta essa atmosfera do teatro maior da América Latina E desejar um bom retorno, um bom recomeço a todas as pessoas que trabalham com o teatro, no teatro Muita sorte mesmo pra esse novo recomeço e vamos lá que o próximo Rock in Concert vem aí Abraço da banda The Dogs Vida longa, Teatro Fevalli A banda The Dogs se sente muito honrada em fazer parte dessa história Grande abraço MÜZIT 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 Legenda Adriana Zanotto